10. Autoriza a abertura de crédito especial e o orçamento vigente da outros previdências. A Câmara Municipal de Monte Velho, Estado de Minas Gerais, pessoas e representantes legais, aprova que o Prefeito Municipal sessone e pronuncie o seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal, que o Poder Executivo Municipal, autorizado para receber a abertura de crédito especial junto ao orçamento vigente do município de Monte Velho, conforme especificado, um valor total de R$ 15.000,00, um valor total de R$ 54.697,00 e R$ 7.000,00. Para cumprir o despeço com abertura de crédito do artigo anterior, serão utilizados recursos do programa Apoio às Crestes do FNDE, cujo valor está depositado na Conta do R$ 14.144,00, no valor de R$ 54.697,00 e R$ 71.000,00. O 5º. O Poder Executivo, autorizado a incluir na Lei de Direitos Sanitários, nº 2.649, e na Lei do Plano Prodenal, os programas e ações e rendas aberturas de crédito autorizadas no presente lei. Essa é a lembre do governador de sua publicação. Acho que é o almoço de abril, Humberto Fernandes Nacional, Prefeito Municipal.